Nossas vidas e faz muita diferença, todos nós sabemos. Na UFPB existe o FabLab, que é um laboratório de fabricação digital de biomodelos. O material impresso em 3D agiliza a implantação de próteses cirúrgicas. O laboratório de fabricação digital da UFPB é uma pequena oficina que funciona no Centro de Vivências, no Campus 1, em João Pessoa. O FabLab é o laboratório de fabricação digital, que consiste em disponibilizar equipamentos, como o próprio nome diz, de fabricação digital, que aceitam arquivos digitais para desenvolver protótipos de alta qualidade, vamos dizer assim, quando comparado com outros tipos de fabricação. Então, para isso, a gente utiliza equipamentos tipo impressoras 3D, máquinas de corte, equipamentos para fabricação de circuitos impressos. Então, isso são, vamos dizer, componentes necessários para a fabricação de protótipos de alta qualidade. A tecnologia dos materiais que são desenvolvidos aqui no laboratório tem importância em várias áreas de atuação. Pode ir, desde uma simples peça decorativa ou mesmo a criação de uma ferramenta para ser utilizada na indústria, por exemplo. Quem vai limitar realmente é a criatividade do usuário, porque temos aplicações tanto da engenharia como áreas da saúde. Então, existe uma disseminação e uma miscelânea de conhecimentos que podem ser agrupados e, utilizando os equipamentos de fabricação digital, poder torná-los realidade. Ainda durante a fase de testes para a abertura do laboratório, a equipe comandada pelo professor Euler desenvolveu um biomodelo que foi utilizado em uma cirurgia no HU. Para você ter noção, reduziu o tempo de cirurgia em mais de duas horas. Houve também um desgaste muito menor para o paciente, porque ele já chegou e foi realmente apenas fazer já a implantação da prótese que foi projetada. Então, isso permitiu com que houvesse, por exemplo, menos sangramento, uma redução de infecção. Então, com esse tipo de abordagem, nós esperamos realmente revolucionar ou até modernizar cada vez mais as cirurgias realizadas aqui no nosso HU. Dr. Marcos foi o responsável pela cirurgia e destaca de que forma a concepção da peça facilitou o procedimento. Nós temos esse biomodelo e isso vai nos facilitar de uma maneira significativa na confecção da placa. O que é essa placa? Essa placa é uma placa em titânio puro, 2.4 espessa, que vai substituir justamente aquela parte perdida, onde a patologia, onde o tumor está localizado. Com o sucesso do caso e com uma demanda crescente, o laboratório, inicialmente voltado para a comunidade acadêmica, já pensa em disponibilizar os equipamentos também para usuários externos. As pessoas vão trazer o arquivo, vamos dizer, que já fez a modelagem, o protótipo de corte e a gente vai executar aqui no laboratório. Mas também, caso eles não tenham esse arquivo, mas tenham a ideia, a gente vai colocar os nossos voluntários para poder ajudar essa pessoa a aprender também a fazer o seu próprio projeto. É inevitável. A tecnologia chegou para ficar. Sem dúvida nenhuma.